Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Casal GSA e hoje uma dica rápida de como colocar a moto no cavalete central Bem, primeira dica para vocês, usem luvas A luva é importante e interessante no momento que você vai fazer esse tipo de treino porque como você vai repetir algumas vezes até ter confiança no procedimento você pode acabar se machucando nesse treinamento então a luva é onde você vai ter maior contato e de preferência estar calçado, de tênis minimamente então a luva, principalmente na situação de você pegar aqui nessa alça traseira vai ter uma fricção na sua mão e como você vai repetir algumas várias vezes, pode ser que acabe te machucando se você tem a mão grossa e não tem risco disso, fica a seu critério o primeiro ponto a fazer é achar o ponto de equilíbrio da moto você vai achar um ponto que ela vai ficar equilibrada, você vai segurar ela com a mão sem tanto problema no caso aqui, pode tirar o cavalete central dela ela está praticamente equilibrada, quase que sem peso não estou fazendo força quase nenhuma para poder manter ela em pé você vai achar esse ponto o ideal é que você faça isso primeiro com as duas mãos, se sentindo tendo essa percepção então, mantenha os dois pés afastados para ter uma base maior e poder sentir o peso da moto após esse ponto, você vai apoiar o pé onde você abre o cavalete central posicionou, você vai perceber que a moto encosta os dois pontos do cavalete central no chão percebeu que ela encostou os dois, ela não está pendendo nem para cá e nem para lá encostou os dois lados, você vai soltar todo o peso no descanso e fazer uma forcinha com o braço que está aqui na alça para a moto subir subiu, pronto, tranquilo para descer, o ideal é que a moto esteja engatada então, confere que a moto está engatada segura no guidão e na alça traz a moto para frente parou, beleza? então, mais uma vez apoiou o pé na abertura do cavalete central solta todo o peso aqui e dá uma traçãozinha nesse braço fez a tração, a moto sobe mais uma vez desceu, a moto engatada a moto já para então, pisou solta todo o peso traçou a mão simples assim e, como eu falei, uma dica rápida para vocês de uma sei lá, de uma manobra com a moto que é essencial em determinados momentos até para fazer manutenção na corrente ou trocar o pneu traseiro da moto a moto com o cavalete central facilita bastante beleza? então, até o próximo vídeo com outras dicas aí valeu, até mais! valeu, tenha mais! valeu, tenha!